Boa tarde, está começando mais uma edição de Telesur Notícias em Português. Eu sou Michele de Melo e desde Caracas, Venezuela, nos nossos estúdios centrais, te acompanho a ouvir algumas das notícias de maior destaque na agenda desta semana. Começamos. Na Venezuela, começaram esta semana e vão até o dia 28 de setembro os exercícios militares, soberania e paz de defesa na fronteira com a Colômbia. O governo venezolano decretou alerta de segurança laranja e enviou cerca de 3 mil soldados para a fronteira com a Colômbia. Isso porque uma investigação apontou a existência de planos de desestabilização de grupos opositores venezolanos em território colombiano. Essa não é a primeira vez que há tensão na relação entre os dois países. Em fevereiro deste ano, o governo colombiano apoiou uma ação política do deputado Juan Guaidó em uma tentativa de passar caminhões com suposta ajuda humanitária sem autorização das autoridades venezolanas. Depois de ações violentas, a fronteira foi fechada e assim permaneceu por mais de três meses. Em 2010, o então presidente Hugo Chávez também rompeu relações diplomáticas com a Colômbia. Decretou estado de emergência. Nessa época, o ex-presidente Álvaro Uribe acusava a Venezuela de financiar grupos armados sem apresentar qualquer prova, tal como faz agora o atual presidente da Colômbia, Ivan Duque. O nosso correspondente, Leonel Retamal, tem todos os detalhes. A Organização de Estados Americanos, a OEA, ativou o Tratado Interamericano de Assistência Recíproca contra a Venezuela. Essa é uma estratégia desenhada pela oposição venezuelana para tentar derrubar pela força o presidente Nicolás Maduro. A Venezuela repudiou a ativação desse tratado, pois não é signatária, uma vez que deixou o tratado em 2012. A Venezuela tampouco faz parte da OEA. O chanceler da Colômbia, Carlos Olmes, tentou vincular o governo venezuelano com a proteção de grupos guerrilheiros na fronteira e a imagem da Força Armada Nacional Bolivariana com grupos clandestinos. OTIAR prevê sanções, bloqueios e, em última instância, uma coalizão militar internacional contra a Venezuela. E já são mais de 35 dias de incêndios na floresta amazônica. E, além de afetar o Pantanal Paraguaio, agora as chamas também chegaram ao Cerrado Brasileiro. Vejamos um mapa com mais informações. A Amazônia compreende 7,4 milhões de quilômetros quadrados, são dois terços do continente americano. Até o momento, mais de 3 milhões de hectares foram queimados. Em agosto, foram registrados 34.278 focos de calor só no Brasil, além de 10.537 na Bolívia e 3.058 no Paraguai. Já no mês de setembro, foram ao menos 6.200 focos na Amazônia brasileira, mais 753 pontos na Bolívia e 7.835 focos de incêndio no Chaco, Paraguaio, a vegetação de maior extensão no país. Os dados são do INPE e da ONG Worldwide Fund for Nature. E o nosso correspondente, Inácio Lemos, nos oferece mais detalhes. Olá, apesar da pauta ter ficado fora dos principais jornais do país, continuam os incêndios na Amazônia brasileira. Os dados do INPE amostram um crescimento de 88% nos focos de incêndio nas terras indígenas entre janeiro e agosto do ano de 2019. Aliás, o aumento do desmatamento, segundo o DETER, o organismo de alerta em tempo real sobre os incêndios amostrou um crescimento de 222% entre agosto do ano de 2019 e para o mesmo período do ano de 2018. Isso amostra a falta de medidas estruturais por parte do governo brasileiro para o enfrentamento dos incêndios e do desmatamento na Amazônia. Enquanto isso, na Bolívia foi ativado um plano de contenção em 11 comunidades na região de Tiquitania, uma das zonas mais afetadas pelos incêndios. Fred Morales, desde La Paz, tem mais informações. As três maiores aeronaves do mundo que operam apagando incêndios já estão na Bolívia. Tratam-se do Boeing 747-400, chamado Supertanker, com capacidade de carga de 75 mil litros de água. Também o Ilyushin russo, segundo maior da sua categoria, com capacidade de carga de 50 mil litros. E o helicóptero CH-47 Chinook, que carrega 12 mil litros de água. A esses três gigantes se unem mais 20 aeronaves, entre helicópteros e aviões, que combatem os incêndios pelo ar, enquanto cerca de 6 mil pessoas combatem os incêndios por terra. Entre eles, bombeiros da Bolívia, França e Argentina. Os incêndios persistem pelos ventos e altas temperaturas que chegam a 39 graus na zona de Tiquitania, além das queimadas provocadas por agricultores, pecuaristas e outras pessoas. Mais de um milhão de hectares foram afetados. Agora vamos para o Paraguai, onde o presidente Mário Ábido Benítez decretou estado de emergência nos estados de Alto Paraguai e Boquerón, por conta desses incêndios, que já consumiram mais de 61 mil hectares de vegetação. Direto do lugar da notícia, o nosso repórter Osvaldo Sáez tem mais informações. Estou na estância de Ñuporã, a 20 quilômetros do centro de Bahia Negra, onde efetivos militares estão combatendo os focos de incêndio que estão muito mais próximos da cidade. Um avião alugado pelo estado está trabalhando aqui. São dois epicentros de incêndios no Chaco, Paraguai. Um próximo ao Monumento Nacional Tiovoreca, a uns 200 quilômetros por terra, do local onde me encontro agora. E outro aqui em Bahia Negra, na tríplice fronteira entre Paraguai, Brasil e Bolívia. Os trabalhos se intensificam devido à velocidade dos ventos secos que vêm do norte, que estão reavivando de maneira agressiva esses incêndios no Chaco, Paraguai. E além de exaltar a ditadura militar, o governo de Jair Bolsonaro também tem avançado em medidas de caráter autoritário. Nesse material, vamos fazer uma breve retrospectiva das últimas medidas adotadas pelo governo. Em março de 2019, Bolsonaro nomeou o tenente-brigadeiro Ricardo Machado Vieira para ocupar a Secretaria Executiva do MEC, segundo o posto mais importante do Ministério. Agora, os militares ocupam mais de um terço dos ministérios. Maior presença desde a ditadura militar. Em 19 de junho de 2019, depois de nomear um militar para estar ao mando das universidades e institutos federais do país, Bolsonaro passa a nomear interventores em distintas instituições de ensino. Ao menos cinco universidades já tiveram nomeação de reitor, que não fazia parte da lista tríplice dos mais votados. Em 2 de agosto de 2019, exonerou o presidente do Instituto de Pesquisas Espaciais, Ricardo Galvão, depois que o INEP divulgou dados que provaram o avanço dos incêndios e do desmatamento na Amazônia. Em 8 de agosto de 2019, Bolsonaro chamou o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra de herói nacional. O militar foi chefe do doicó de torturador da ex-presidenta Dilma Rousseff e mais de uma centena de brasileiros. Em 4 de setembro de 2019, Bolsonaro elogiou a ditadura de Augusto Pinochet no Chile e atacou o pai de Michelle Bachelet, assassinado por torturadores. Agora passamos ao México porque o ministro de Relações Exteriores desse país está em Washington para uma série de reuniões com o governo dos Estados Unidos sobre o acordo migratório assinado em junho desse ano. Segundo o governo mexicano, o fluxo migratório no país diminuiu 56% entre maio e agosto de 2019. Por outro lado, aumentou o atendimento aos imigrantes que recebem assistência e oferta de trabalho temporário no país. Entretanto, para os Estados Unidos isso não foi suficiente. E o governo de Donald Trump, que havia retirado a taxa de imposto de 5% sobre o aço depois do acordo migratório, voltou a punir a indústria mexicana em julho desse ano, alegando que as empresas de aço são subsidiadas pelo governo. Por isso, o ministro Marcelo Herbrard afirmou que seguirá respeitando as leis mexicanas e que também serão usadas para impedir o tráfico ilegal de pessoas e de arma na fronteira com os Estados Unidos. E o nosso correspondente na cidade do México, Eduardo Martínez, nos amplia esse contexto. Em matéria de migração, o chanceler Marcelo Herbrard viajou para os Estados Unidos para se reunir com funcionários estadunidenses e abordar esse novo acordo que foi assinado em 7 de julho. Agora já completaram 90 dias para que se reduza o fluxo migratório pela fronteira sul-mexicana. Já sobre o orçamento, o presidente Andrés Manuel López Obrador apresentou sua primeira proposta orçamentária para 2020. Nesse caso, há três pontos importantes. O fortalecimento da segurança pública, também o fortalecimento e recuperação da indústria petroleira e do setor energético do país, além de aumentar os investimentos no setor de bem-estar social. E para isso serão dadas mais verbas a todos os programas sociais criados por essa administração. E por isso, a Secretaria de Bem-Estar Social receberá 11% a mais dos recursos para 2020. E a Guatemala decretou estado de sítio em 22 municípios do país pelo próximo mês. A medida é criticada pelas organizações políticas e os movimentos sociais, que foram proibidos de protestar em pelo menos seis estados do país. Também foram impedidos de transitar livremente à noite. Além disso, o Exército está autorizado a prender e interrogar qualquer cidadão. O estado de sítio foi decretado pelo presidente Jimmy Morales e avalado pelo Congresso guatemalteco depois de um enfrentamento entre militares e narcotraficantes. Três soldados morreram. No entanto, representantes das Nações Unidas consideram a medida extrema. Em Bahamas, a situação ainda é emergencial, uma semana depois da passagem do furacão Dória. Os países vizinhos prestam solidariedade e ajudam na recuperação. Vamos ver o que nos conta Daisy Toussaint. A polícia de Bahamas informou que subiu a 50 número de falecidos pelo furacão Dorian, 47 encontrados na ilha de Ábaco e 8 na ilha de Gran Bahamas. As operações de busca continuam e o estado de emergência também não termina. Países da CARICOM expressaram sua disposição em cooperar. Uma delegação haitiana com produtos de primeira necessidade chegou à ilha de Ábaco para dar assistência aos cidadãos. Trindade Tobago também enviou tropas para prestar ajuda de serviço de socorro. Porto Rico também enviou uma delegação de médicos e resgatistas para atender a população. Recordemos que o furacão Dorian impactou as ilhas do norte das Bahamas com categoria 5 e esteve por dois dias e meio sobre essas ilhas. E nos Estados Unidos vamos ver agora a repercussão da demissão do assessor de segurança da Casa Branca, o John Bolton. O nosso correspondente Jorge Gestoso está em Washington e nos conta mais detalhes. Muito obrigado. Depois de despedir ontem John Bolton, seu terceiro assessor de segurança, hoje o presidente Trump afirmou que, em relação à Venezuela, tinha sérias diferenças com Bolton, devido à sua posição totalmente ideológica, pois propunha o uso da força militar para derrocar o governo do presidente Nicolás Maduro e apoiar a Juan Guaidó. Trump disse que está trabalhando com a Colômbia, com o Brasil e outros, sob uma base humanitária. Disse que está seguindo a situação da Venezuela de muito, muito perto. Em quase três anos de governo, contando com Bolton, já são 18 o número de membros de sua equipe de governo que deixaram a Casa Branca. Trump disse que, na próxima semana, anunciará o nome do novo assessor de segurança nacional. E com essas informações, chegamos ao final de mais uma emissão de Telesur Notícias em Português. Você também faz parte dessa produção, por isso deixe seus comentários, suas sugestões aqui embaixo, que nós certamente vamos te escutar. Muito obrigada por nos acompanhar nessa edição e até a próxima. Obrigada.